Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. link da descrição. A BULANC DA BíBni BVEL AN, BELANDO 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 ENTÃO BELANDO 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 Macromé Duple essa porra Você não tá falando do rolezinho Lá que o Kerbio tava ensinando Uns jogos aí não, né velho Que nem aqui na Betano tem É não Springfield, tu é doido Puta que pariu Vai tomar no cu Ah tá, tá brigando Tá foda o Mbappé aí velho O Mbappé tá com a peste Eu ganhei? Ganhou Zanfa Ganhou Zanfa Tá bom, eu tô aqui Meia tela, meia tela Rapaz, tem uma rodada que ele entrega as cartas sem fazer merda, velho Bem, eu queria que ele entregasse a carta e explodisse Pra mim, se ele fosse o homem do Talibã e toda vez ele explodisse ia ser do caralho Ou então me dê as cartas a boa Ou Oi, essa, você acha que é assim, Vitor? Ok Depois não sabe porque aparece no jornal, né? Mas aparecer no jornal o Talibã é um pouquinho diferente Não Eu tô falando é dessa imprecisão histórica aí Talibã não gosta de se explodir Talibã gosta de tacar avião nas coisas Diferente Tá? Vamos ser preciso aí Mas o Talibã também tem uma bomba, Zanfa Ah Mas ele já viu algum fazer alguma coisa impressa? Não, São Luís Porra É tipo você falar que tipo Sei lá Portugal tem uma seleção de futebol boa Não, mas nesse cara aí Tem jeito de ganhar não Tá difícil, velho. É, 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 é. Always. Zampa, já comei, já, o dinheiro, tá com saldo gostoso. Desci? Já foi, já. Não viu, então eu tô com 300 reais já, velho. Cara, ele só tira 20. Torraguinha. Olha isso, velho. Rapaz, Júnior. Olha. Poxa, eu não vou nem pedir. Saiu tudo que a carta tá baixa ali? De só pedir é um 10. Os queridos, tudo bom? Você tá bem, meu irmão? Boa noite, Torraga. C3, e aí? Isso, mano. Boa noite, Torraga. Boa noite. Duble, Zampa, duble. Só de maluco, velho. Duble essa porra, Zampa. Vamos ver. Entendeu, Zampa? Então, vou dar um no caso da... Pra isso. É, é... É, né? E não é que era mesmo? Eu queria aquele 2 do Pedro ali, ó. Não sei que era 21. É que o problema, o problema, Zampa, foi o Vitor que não pediu, velho. Quando eu começar a adivinhar, eu vou adivinhar o número da Mega Sena, né? Não é a porra do clube, não é a porra do clube, não, filha da puta. Caralho, velho. Tem a carta pra todo mundo. Fica aí marrando de pedir, velho. Vem, Zampa, o que você quer? O que você quer? Vem agora, velho. Não. Pede não, velho. Guarda pra você, sei lá, pro próximo jogo. A hora é agora, velho. Último Múrguelo, viu? Se não é daqui, pro Mustang ficar jogando de um real tudo que me sobrou. Até o fim da noite. Vé, esse bicho, ele tá todo desastrado, velho. O negócio tá feio de novo, hein? É. Tá ruim, velho. Olha o retorno do bicho, velho. De quem? Olha o retorno das cartas, pô. Vai, velho, tá mesmo a merda desde o começo, tá não? Não, o começo tava até melhor um pouquinho. Tava melhorando pra caralho. Eu cheguei a 1.400, eu acho. Foi, é? Mas o cara tá com 5, velho. Eu não consigo reclamar quando as nossas cartas é ruim, mas a do cara é ruim. Eu fico... Ô, Zanfa, 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 Zanfa. Nossa, é uma merda e o cara tem 10, velho. Ô, Zanfa, vou levou... Existe uma parte chamada histórico. O meu histórico, ele tá branco. Não importa, velho. Algumas rodadas, Zanfa. Não importa, nós tomamos no cu, velho. É porque você fica aí nesse converseiro, olha aí. Olha aí. Mais um branco aqui, mais um branco no histórico aqui. Tranquilo. Só mil reais que o cara levou. Foi isso. Bom demais. Mas ninguém fala que quando o cara chegou na mesa, o Zanfa falou o quê? A gente vai ganhar dele todas. Aí, Zanfa. Aí foi o passado. A gente ganhou e ele foi embora. É, né? Tranquilo demais, né? Ah, era o Mascherano. Agora o Mbappé tá difícil, né? Se foda, é o Santana. Pau no cu. Não era o Mascherano, não, viu, Zanfa? É complicado mesmo, velho. O cara vai ser o maior artilheiro de todas as copas na próxima copa já. Tá ligado? Pega travesti. Foi campeão do mundo com 17 anos de idade. Um ídolo. Irmão, como é que você quer segurar um menino desse? É uma besta enjaulada. É uma besta enjaulada. É uma criatura do mal, né? É dele. Mudou o deck, ó. É outra coisa. Agora é outra coisa. Ó, cheguei pra mudar o Mindset. Mas o problema do Mindset é o que tem lá, o Torrado. É. Vamos ver aqui, né? Olha o Zanfa aí. Olha o Zanfa. Não paga nem a meiula. No Zanfa. Zanfa. Ah, oi. Zanfa, daqui pro Ilhote. É então, mas você também. A Viviane me mandou um jogo bom aqui, viu, Zanfa, pra você, viu? A Viviane tava falando aqui também. Eu vi, eu falei que eu não dou conta de confiar numa pessoa que chama Viviane Mil. O que é isso, Zanfa? Ué, desculpa, que eu falei, velho. Eu podia ser uma pessoa legal, falar caramba, tá? Político, interagir, coisa. Mas eu não sou, sou conhecido por ser uma pessoa grosseira, velho. E aí falei logo de cara. A pessoa chama Viviane Mil. O bicho é bom mesmo, pô. Patô! 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 Vai, Vitor. Vai, Vitor. Canta o resto. Faz a rima aí, Vitor. Ah, perdemos de novo. Novidade, velho. Zero novidade até o momento. Ô, Renilson. Ô, Patô! Da próxima vez, a gente escolhe a mesa? Tá bom, pô. Que maneiro vocês. Vamos fazer. Você fica esperando. Tem que decidir, pode ser? Tá bom. Tá. Caralho, é tão espancando o corteiro do... Ô, Pato, olha a minha live aí, Pato. Olha a minha live aí, Pato. Olha, peraí. Tá vendo aí? A bomba da peste. Tá vendo aí? Tá baixo. Ô, ô, Pato. Uuuuh! É, Vitor, eu acho que você tem que ficar mais dinheiro. Ô, Vitor, eu tô achando que, na verdade... O problema é ele, pô. Eu tô com algum delay, velho. Eu tô com algum delay que eu tô apostando e não tá pegando, velho. E aí, se eu dubliar, eu vou pro refil. Mas tem que explitar, velho. Me explita, me explita, velho. Aí, foram surpreendidos novamente. Beleza, tá, mais ou menos. Não, geralmente ele tira 17, Zanf. Tá. Então, Mbappé, né? O que ele recebe de noite. É verdade, hein? O Pato, olha assim, o saldo caindo. O Pato, SMzinho se fudeu. Nossa, velho. O Pato me deu sorte pra caralho, velho. É, Zanf. Tô aí, Zanf. É. Já, já... Jogue não, Vitor. Ei, jogue não, velho. Pra não ganhar. O Pato me avisava de nós tirando de moto, né, Pato? Batu. Nossa, o Pato se fudeu. E a moto? Eu vou comer a casa pra você, eu vou jabu. E a moto? E a moto? Tá bem? Zanf, aí é dubliado. Não tem como. Não, como é que não tem como? Tá na gambiado. Como é que não tem como? Cara, você parece aqui as moleque burros. Dubliado essa porra, Zanf. Sabe? Vitor, faz dois anos que a gente tá aqui trabalhando. Pá, velho. Ô, Zanfa, Zanfa, na moral. Se for pra rogar de mildez, Zanfa. Ah. Que? Que? O que que é? Lê essa porra, Zanf. Termina essa frase, se você tiver coragem. Lê essa porra, Zanf. Vou comer, Zanf. Melhor que eu faço, porque vou depender de você, velho. De novo? De novo, velho. Ainda tô jantando, porra. Tá com ansiedade. Ainda tô jantando, tá vindo a jantar, não. É uma feira da peste, meu irmão. Não, o peste aí não é normal, não, velho. Não, eu quero saber como é que ele não engorda, velho. Ainda é a mesma janta, velho. Meu amigo, você é verba. Como que é a mesma janta? Você é verba, Renilson? É verba. Barra de barra. Não. Amigo, aí não é solitária, não. É uma comunidade que tem... Na hora que nós tava lá, lá em Maceió, lá, eu morrendo de fome, querendo comer uma coisinha pouca, ele fica me enchendo meu saco, velho. Coisinha pouca. Ele criticou, Zanf, fazendo o perendo, velho. Coisa pouca, assim, sabe? Eu tinha que ir lá e implorar pra ele. Ô, tem como eu pegar lá na geladeira de voz missê? Um prato de comida. Ai, meu? Um prato de comida. Ah, ai, ninguém! Oxe, porra, é essa? Zanfá! Agora... Oi? Tá ruim aqui, velho. Preciso de um? Tá. Tá bom não, velho. Faz tempo. Sentei, hein? Zanfá! Ô, torraga! Tá ruim aqui, Zanfá! E talvez seja a comida. Sentei! Ó, só é quando eu mandar. Sim, senhor. Oxe! É a moral da porra, velho. É, pode ser que ele sentou, manda rebolar, né, pato? É, porra, ele vai sair de cima sem a corrente cair, hein? Porra, velho. Mano, esse cara é completamente... Ele tá bicho desmantelado, velho. Esse é desmantelado. Ele não dá conta de manter a... A ligada? A coordenação por mais do que 10 segundos. Eu vou até consultar o bote aqui, velho. Porra, se fosse Homem-Aranha, ia cair da parede toda hora. Ó, ele vai fazer 18, Zanfá. Tem que pedir, velho. Tá, então tá. Batei. 56? Batei. Olha aí. Tá satisfeito, Zanfá? Com 18? Ele ia fazer 21. Ele ia fazer 21 se eu não tivesse pedido esses 6, velho. E aí, Zanfá, então quer dizer que o 18 era você. Por isso que você é moral, é. Caralho, salvei a pátria nacional. Obrigado, Zanfá, obrigado, Zanfá. Obrigado! Bacolheiro, filha da puta! Brasil! Isso aí foi preciso. Tá preciso demais esses áudios aí, velho. Caralho. Ei, Vitor. Ei, Vitor. É... A mesa tá com raiva de você, velho. Ela não quer aceitar seu dinheiro não, velho. Ela não quer aceitar seu dinheiro, velho. Dinheiro de sujo. Dinheiro de sangue, pô. Vale não. Dinheiro de sangue. Ela não quer, velho. Coisa ruim. Ô, Inês, pega meu lugar aí, Inês. Pega meu lugar aí, pega meu lugar aí. Esse cara foi buscar essa porra. Eu entrei... Eu entrei no Instagram. E tá lá, né? A descrição do Instagram. Deu pra entender por que que ela odeia tanto o Vitor. Por quê? Ah, Vitor. Põe a cerveza. Explica, não é minha. Não quer causar, sabe? Começou, termina, pô. É, pô. É, tá lá que é típica frase de lacração, sabe? Pode sair, Zé Reni. Eu sou a favor da luta feminista, direitos e amores, sabe? Até tudo bem. Agora, o que muito me impressiona nessa história inteira mesmo é a Rox ter feito a porra de um... Não, ali foi. Ali foi. De um cupom, velho. A Rox brilhou. A pô foi maravilhosa. Não, não, não. Sabes muito, Rox? Ah, alguém tem que dar os parabéns pra nós, velho. É, é um fato. É um fato. Porque a reputação deles, né? Falar tá baixo, né? Tem que dar aquele... Tipo, foda-se, velho. Os caras cagou. Eles meteram o doido mesmo, falou foda-se. Oi, Zanfão. Oi. Não sei por que que ela tem essa raiva, né? Eu não fui nada com ela. Que nem de Sergipe, ela é. Ela tinha que falar agradecida a vocês. Porque o vídeo dela tem mais visualizações. Eu acho que... Ah, pode falar a verdade. Se eu fosse o Vitor, eu também não queria ela, não. Ô, Vitor, eu acho que esses rolê... Esses rolê aí é... É isso que eu tô falando. É normal desse tipo de gênero. Esse tipo de gênero gosta de fazer essas paradas aí. Por nada mesmo, é caro. Olha o Renilson. Olha o Renilson. Meu Deus, não apostou de nada. Renilson! Tá de mapa. Meu Deus, Renilson. Olha, olha... Olha meu saldo. Vamos lá. Olha meu saldo, bom senão. Amigo, 5 reais tu tinha pra botar nesse lado aí. Não vem, não. 5 reais, 6 reais. Olha, olha! Olha o saldo! Olha o saldo! Não vem, não, não. Não vem, não, não. Olha o saldo! Não vem, não, 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 não. Olha o saldo. Tudo bem, não, 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 não. Não, e é sério, velho. A Roxy botou o cupom Aracaju, velho. Não é zoa, não. É sério, velho. Pô, eu... Tô com 10 centavos aí de saldo. Não vem, não, não, não. Eu faço o seguinte, quando for assim, pô. Bota um refilzinho. É. Tá bom, Vitor. Quando você tiver com 10 centavos, não tiver mais nada pra poder apostar, rapaz, logo refil, pô. Ô, Fabíola, eu acho que tu tem que mudar o comando, velho, até o 26, pô. O que eu queria era aquilo ali, ó. Um 9, um 10, mas não, vem um 13 pra mim. Abraçou, mano. É. Ei. Ei, Vitor. Pergunta, Fabíola, aí. Pergunta, Fabíola, aí. Como é que tá aí o Juazeiro? Você tem muita Moriçoca? Puxa, ele deve ter demais, velho. Não vem de quilo. Mano, como que o Renews não botou lateralzinha, velho? Ele não tem dinheiro, Zanfa. Não tem dinheiro, velho. Não, 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 não. Ele não tem dinheiro, velho. Ei, ei, ei. Tá difícil, velho. É, aqui tá difícil demais, velho. Não, não, não. Agora não, Torraga. Agora tá aqui. Tá difícil, pô. Se eu botar lateral aqui, Torraga, nos inteiros é minha outra mão, velho. Pato! Pato! Olha aí o histórico, Pato. Foda-se, meu irmão. Como assim foda-se, meu irmão? Como assim foda-se? Ah, Pato, tá histórico na escola, meu irmão. Cara, esse cara tá com a mão mole, meu irmão. Ele não consegue, cara. Tá bem, velho. Eu vou perguntar aqui. Aí o Andrugues. Olha aí, Vitor. Olha aí, Vitor. Olha aí. Ele fuma muita maconha. Amigo, eu vou ter que dubliar. Ari e o Andrugues. Aí pergunta, aí pergunta por que tá sem dinheiro, né? É porque... É porque você é burro, velho. Carinha, o Andrugues. Caralho, viu? Ó, só blendar. O Glendux, o Lensambler... Ele tá com a cara de cansado, velho. Ele tá em Drugues, ó, velho. Ele tá com a caralho. Quem? O Clupier. Eu acho que é que o André Matos tava lá no fundo. Quem, rapaz? O André Matos lá no fundo. Embaralhando o carro? É. É. Ele tem uma bochechinha engraçada. Uma bochechinha do Kiko lá atrás, né? Mas tanto faz, ô, 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 Marti. Ah... Ah, é a mesma coisa? O Vitor D'á é o bumbum. Do não. Eita! Tá não, meu irmão. Aê, o Eita! Olha aí, ô, ô, ô. Olha aí, ô, 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 ô. Olha aí, ô, Andrugues. Ah, sorte de quem fez uma drinka, porque é de resto. Ô, Andrugues. Fala que o cara tá Andrugues. É, Andrugues. Ué, e o Arinota é Andrugues. Vai dar não, velho. Não tem como disputar que é sujeito, não. Eu vou te falar que é hora dele ir embora já, hein. E como é que o Montreal 10 ele tá ganhando? A hora dele morrer. Falta mais uns dois minutos no máximo pra ele ir embora. Vou te falar que a próxima já é hora de eu ir embora. Caralho, mas ele não consegue, pôs. Mano, ele... Nossa... Olha aí! Olha aí, Sassan. Olha aí, mano. Puta, cê tá me irritando. Dinheiro, Torraga, Torraga. Dupli essa porra. Não dá, não tem saldo. Como é que não tem saldo, Torraga? Como é que não tem saldo? Foi embora tudo, acabou. Não. É. Mas ele me fudeu, hein, Torraga. Cadê a Fabiola, hein? Ué, te ferrei como? Eu tô mais fudido. Vou ter essa carta aí, velho. Vai ter uma, tem duas, Zanfá. Ô, Zanfá, já passou o furacão aí, Zanfá? Mas do Blia mesmo passou, velho, furacão de Jamblin, assim. A Fabiola falou que tá Muriçoca, que é só a peste lá. De maluco, então. É, pô. Lá tem um monumento da Muriçoca lá. Olha aí, Zanfá. Vamos ter calma, vamos ter calma. Mas vai vir um 10 aqui, vai ficar 16 nessa merda. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Olha aí. Mas aí, você que é esse pensamento? Olha, que pensamento, Vitor? Que pensamento? O óbvio? Fala, Ferri, e aí? Desculpa. Ele. Ele. Nossa, vai tomar no seu cu. Tem bater que lhe... Zanfá, parece um maluco, velho. Se você só tivesse pedido, ia dar tudo certo, velho. Se eu tivesse só pedido, velho. Só pedido. Só pedido, Zanfá. Sabe quanto que ia dar? 21, 21, 21. 21 aonde? Não, não. Qual droga? Não, 9 com 2 é o quê? 11. Cara, 6 com 5 é 11. Com 2, 13. Zanfá, Zanfá. Ei, 23. Vamos recapitular aqui. Tu fez um par perfeito de quê? Parfeito de 3. Pois é, depois veio o quê? 5. Deu quanto aí? 11. Mais um 10. Mais um 2. Depois foi 2. Não, o 2 veio com o 3 e o 2. Não, veio 5 e 2. Não veio 5, não tem 5, Zanfá. Tem 5 não, velho. Não tem 5. Tem, tem, tem. Tá ali, em algum lugar ali. Não sei se não tá vendo. Cara, então tá bom. Cara, ô Momole, ô Momole. Mas deu bom, ó. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Momole. Ô Momole. É mão de quiabo, pô. Mão de quiabo. É mão de quiabo. É um lugar aí que tá aí. Mão de quiabo da porra, velho. É a mulher dele. Aí, ó. Foi passar um toco na mão lá pra parar de surregar lá. Mais dois minutos, mais dois minutos, massa. Que saboado. Deu a hora do... Tchau, ladies and gentlemen. Ixi. Caralho. Tem cara de que tá com a bombinha na panela e corre essa mulher. Como eles vão, ladies and gentlemen? Que que é isso? A Ary Stark ficou velha. Ela é aquela nova que parece velha, tá ligado? A Ary Stark, pô. É o malvado. É o filme malvado. É. Mime antigão de... Centralizado demais. Host do... Aquela tia que conta piada sem graça pra caralho. É. Vai dar o abato, hein? A Bailma, mas ela sabe da cara. Olha aí, Zanfa! Ô, Zanfa! Saiu quantos três na mesa? Três, dois, um. Um Aizazinho assim. Essa pra gente ver. Três, dois... É... Não, velho. Não, Vitor. O... Cara, vamos passar do Zanfa com 37, 3, porra. Como você? Eu estou pobre. Estou sem dinheiro. Por que será, velho? No passado, só não comprou em 98, 3. É por isso, Vitor. Que o pessoal de Aracaju não gosta disso. Olha aí, velho. Não, e ele ainda fodeu a mesa com essa merda. É. Ô, Zanfa, eu vou aqui, chego já. Caralho, velho. Como tem a capacidade de fazer merda, velho? Vai fazer um refil ainda, velho. Vai fazer um refil. Cara, é muito burro, Zanfa. Dá não. Agora... Vai fazer uma peça.